Música De jeito que eu estou conseguindo três exercícios Eu tenho lunges com peso Eu tenho knee-up com toe-to-bar Depende de que divisão você está scaled E eu tenho power clean Mas com dumbbells Falei o que eu estou agora com dumbbells Por exemplo, não estou por conta de uma condição que vai scaled para mim Há dois primeiros grupos antes de uma que vai scaled Antes de uma que está basicamente improving agora que pouco a pouco Quando você está treinando Também não é assim Nisso Longe com menos peso E não é assim Power clean com menos peso também Eu também sigo assim na scale Mas com o dia, transcurrido o dia E agora vai começar mais Rx O peso também vai subir um tique E dificuldade de exercício também vai subir E o exercício vai vir mais difícil Se eu passar dois exercícios Esse exercício vai vir mais fácil Mas quando você não tem condição E esse exercício vai vir mais longo E esse exercício vai vir mais pesado E esse exercício vai vir mais pesado E esse exercício vai vir mais difícil Porque isso vai vir mais pesado O exercício vai vir mais pesado E esse exercício vai vir mais fácil E esse exercício vai vir mais fácil E assim vai vir mais Então vai vir mais E o exercício vai vir mais longo Ou, por ter caso também, quando a gente tem um workout de Ayanan anterior, isso vai testar a condição de que a gente tem que melhorar durante Ayanan. Que a gente sempre nos quer dizer que é o que é o Bira. Exatamente. Muito obrigado.